Oi pessoal, tudo bem? Havia um rei muito generoso que governava a terra chamada Anvah. Todos os dias, dois mendigos iam esmolar e sempre pediam comida e dinheiro. E ao receber as esmolas, o mais velho costumava dizer, Deus provê. E o mais novo começava a dizer, nosso rei fornece. Um dia o rei deu-lhes algum dinheiro mais do que o normal e o homem mais velho disse rapidamente, Deus provê. E deu para o rapaz mais novo e ele falou, nosso rei fornece. Só que isso incomodou muito o rei. Como Deus provê? Sou eu quem está dando o dinheiro? Ele deveria falar de mim e não de Deus. Como Deus provê? Eu acho que eu vou ensinar uma lição para ele. Então, na próxima vez que o rei voltou, ele resolveu dar esmolas. Mas a esmola que ele falou era um pouquinho diferente da de costume. Ele pegou os dois mendigos e levou eles até uma rua. Mas ele pegou e pediu para que o mendigo mais jovem fosse o primeiro. Aconteceu que o rei deixou no caminho uma bolsa cheia de moedas de ouro. Então ele sabia que quem fosse o primeiro ia achar o ouro. Então o mais jovem foi pela rua. Só que ele ficou pensando, talvez o rei queira que eu desfrute de privacidade, já que eu estou sempre com o mendigo mais velho. Então pensando dessa forma, ele fechou seus olhos e começou a andar com os olhos fechados. E ele chegou até o final da rua. Na sequência, o mendigo mais velho foi pela mesma rua. E ele que estava com os olhos muito abertos, achou aquela bolsa. No dia seguinte, o rei perguntou aos mendigos se ele havia encontrado alguma coisa na estrada. E o mendigo mais jovem disse, Ah, eu fiquei meditando e achei a estrada bonita e não encontrei nada não. E o mendigo mais velho disse, Ah, mas eu encontrei. Eu encontrei uma bolsa cheia de ouro. Hum, Deus provê. O rei ficou com muita raiva da situação e pensou assim, Eu vou ter que fazer alguma coisa para mostrar que eu sou o provedor. Então o rei chamou um dos mendigos. Ele abriu uma abóbora. Sem que o mendigo visse, o rei deixou dentro da abóbora várias moedas de prata. E deu aquela abóbora para o mendigo mais jovem. O rei estava determinado a mostrar que ele, o rei, era o verdadeiro benfeitor. Aconteceu que no caminho, o mendigo mais jovem, vendeu aquela abóbora para um comerciante, que deu para ele algumas moedas. Então passou-se um dia, e o rei pegou e chamou os dois mendigos, e perguntou para eles, se havia acontecido alguma coisa significativa no dia anterior. O mendigo mais jovem disse, Ah, eu fiquei muito feliz, pois eu peguei aquela abóbora e vendi para um comerciante. E ele me deu algumas moedas. E o mendigo mais velho disse, Poxa, que legal. Então, eu passei perto de um comerciante, e ele pegou e me deu uma abóbora. Quando eu cheguei em casa e abri a abóbora, eu vi que dentro dela, havia várias moedas de prata. Deus provê.